O quadro de superlotação, impondo a manutenção de presos em viaturas e futuramente em containers, não é diverso. A urgência para estancar as nefastas permutas entre presas desta região por condenados e indesejados em qualquer casa prisional desse Estado. Entretanto, nesta terra, contamos com uma comunidade engajada, consciente dos seus direitos e deveres, que auxilia e fiscaliza aqueles a quem, momentaneamente, atribuído o título de autoridades. E esta comunidade entrega a solução para o problema local. E assim estimula nós, agentes estatais, detentores do dever de agir, a fazer mais em prol da cidadania. Faltou apoio, já disse o Léo, vontade política, escassear os recursos. Não cabe, neste momento, assinalar responsabilidades, mas prestigiar o resultado. Talvez as edificações não atendam ao padrão de excelência próprio do primeiro mundo, onde casas prisionais estão sendo fechadas por falta de presos. No entanto, é infinitamente melhor do que o vizinho presídio estadual de la Jada, atrás desse muro. Em meu nome e em nome da colega Anemília Villanova, atuantes nas execuções criminais, assim como de todo cidadão honrado desta cidade e região, externo profundo agradecimento a todos que, de uma forma ou de outra, concorreram para a edificação deste projeto, os quais, em razão do tempo, não há condição de nomear na totalidade. Obrigado.